Deixa o destino guiar O que é melhor pra nós dois Machuca a tua e dá mais Eu fico feliz em ti, vou sorrir Mesmo que seja nos braços de um outro alguém Quando a gente ama, a gente deixa ele Sua falta ainda machuca, porém É melhor a gente parar por aqui Ah, 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 ah Deixa o destino guiar O que é melhor pra nós dois Machuca a tua e dá mais Eu fico feliz em ti, vou sorrir Mesmo que seja nos braços de um outro alguém Quando a gente ama, a gente deixa ele Sua falta ainda machuca, porém É melhor a gente parar por aqui Ah, 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 ah Tchau